Item 15, processos. 48.500, 71.75.203.66, 71.76.203.19, 72.86.203.72. Pedido de alteração no cronograma de implantação das centrais geradoras eólicas Caissara 2, Caissara do Norte 1 e Minhaçaba 4, outorgadas respectivamente às empresas Caissara do Norte 2, geradoras de energia SA, Caissara do Norte 1, geradoras de energia SA e Minhaçaba 4, geradoras de energia eólica SA. Diretor Relator, Dr. Reis Barros. Em 27 de novembro de 2013, as empresas Caissara do Norte 1, geradoras de energia SA, Caissara do Norte 2, geradoras de energia SA e Minhaçaba 4, geradoras de energia eólica SA, solicitar a alteração do cronograma de implantação e início do suprimento das centrais geradoras eólicas Caissara do Norte 1, Caissara do Norte 2 e Minhaçaba 4. A pedido da superintendência de concessões e autorizações de geração ECG, a superintendência de fiscalização de geração ECG se manifestou sobre os pedidos emitidos na nota técnica 09 de 2014, em 6 de fevereiro de 2014. Por meio da nota técnica 318 de 2014, da ECG, em 12 de agosto de 2014, a ECG fez análise do assunto e encaminhou o processo para liberação da diretoria colegiada. Os processos foram incluídos para liberação na 32ª reunião coordinada da diretoria de 2014, reunião essa realizada em 2 de setembro de 2014, mas foram retirados de pauta a pedido dos empreendedores que apresentaram pedido de revogação da autógrafo com rescisão amigável do contrato de energia de reserva relativas às usinas. Tais pedidos foram avaliados em separado pela ECG nos processos 48.500.0.2595.2012.10 e o 25.99.2012.53 e o 04.98.2011.67. A superintendência não verificou razoabilidade nesse período e recomendou a aplicação da revogação como uma penalidade e não de forma amigável. Os processos estão inscritos para liberação nesta mesma reunião pública. Portanto, são dois processos. Um que nós estamos analisando no cronograma e o segundo que eu vou relatar em seguida, que é o número 16º, que fala sobre a revogação. É o relatório. Procuradoria. Bom, o item 15 é relacionado com o item 16, como já apontou o diretor relator. Então, a procuradoria vai fazer uma manifestação conjunta. Na verdade, nenhum dos dois é um parecido à procuradoria. Por isso, nós opinamos pela presunção de legitimidade do ato que viesse ser praticado pela diretoria. A energia provivente das eólicas, Caixara do Norte 1, Caixara do Norte 2 e Miaçaba 4, foi comercializada no Leilão de Energia de Reserva LER 03.2011, com a alteração solicitada das interessadas, pretendidos local, início da operação comercial e do suprimento dos seus empreendimentos, em pelo menos 15 meses, a contada data do início do suprimento. Ou seja, de 1º de julho de 2014 para 1º de outubro de 2015. As empresas de atentura das autógrafos para esse empreendimento têm como controladora a Bioenergy, energia geradora, SA, a qual teve pedido com argumentos semelhantes ou análogos recentemente julgados pela diretoria. De forma semelhante ao que eu mencionei no final do voto, que tratou do pedido de alteração do cronograma da eólica Aratuá 3, deliberado em 16 de janeiro de 2016, tendo em vista os pedidos de revogação apresentados pelos autorizados, a análise relativa à alteração do cronograma não possui mais qualquer efetividade. O julgamento do pleito de revogação da autorização citado no relatório levará em conta a situação atualizada dos empreendimentos, e o resultado não deve ser diferente do que a revogação das autorizações das usinas de forma amigável ou não. Mesmo que haja alguma reviravolta no processo e não ocorra a revogação, os pedidos de alteração do cronograma de implantação estão completamente desatualizados. Assim, os presentes processos que tratam do cronograma de implantação perderam o objeto. Não obstante, é importante registrar os argumentos apresentados pelas usinas para justificar os pedidos de alteração do cronograma, quais sejam atrasos na emissão do ato de outorga, atrasos na assinatura dos contratos de energia de reserva, atrasos na aprovação do pedido de alteração de características técnicas, atrasos no licenciamento ambiental do parque e da linha de transmissão de interesse restrito, e, finalmente, atrasos na análise do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Todos esses argumentos foram detalhadamente analisados pelo SFG e SCG, conforme apresentado na nota técnica nº 318, tendo sido demonstrado que os eventos alegados não correram ou não tiveram potencial para impedir o cumprimento dos marcos de construção das usinas, não caracterizando, portanto, a excludente responsabilidade dos empreendedores. Diante dos supostos que constam os processos 48.500.00.7286.2013.72, o de 71.76.2013.19, o de 71.75.2013.66, voto para o declarar a perda de objeto dos pedidos de alteração do cronograma de implantação das centrais eólicas Caixara do Norte 1, Caixara do Norte 2 e Miaçaba 4, apresentado pelas empresas Caixara do Norte 1, Geradora de Energia S.A., Caixara do Norte 2, Geradora de Energia S.A., Miaçaba 4, Geradora de Energia Eléutica S.A., tendo em vista os pedidos de revogação amigável das autorgas apresentados pelas empresas, os processos em curso instruídos no sentido de aplicação da pendade da revogação das autorgas, e a completa desatualização dos cronogramas de implantação propostos é o relatório. Em discussão? Em votação, eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator. Eu, então, proclamo o resultado da deliberação da diretoria, que decidiu por declarar a perda de objeto dos pedidos de alteração do cronograma de implantação nas centrais eólicas Caixara do Norte 1, Caixara 2 e EOL Miaçaba 4, apresentado pelas empresas Caixara do Norte 1, Geradora de Energia S.A., Caixara do Norte 2, Geradora de Energia S.A. e Miaçaba 4, Geradora de Energia Eólica S.A., dando em vista os pedidos de revogação amigável das autorgas apresentados pelas empresas, os processos em curso instruídos no sentido de aplicação de penalidade e revogação das autorgas, e a completa desatualização dos cronogramas de implantação propostos. Solicito que o secretário chame o próximo item de pauta.